Pra vocês, né, mano? Eu apresento Vocês Só malocajão Ah Desse jacune Vou lá Ah Mentir doci Só malocajão Só puse padrão É pra jaus ou na sumação Só malocajão Só puse padrão É peridão Na norte e na missão Só malocajão Só puse padrão E tá peridão No oeste na missão Só malocajão Só puse padrão É boia cinza Só na leste na missão Só puse padrão Só puse padrão Eu vejo as trem barrão Cria aca com uma brilheta Virado por gerai Lote de cabeça Sinto falta sem edu É do que serra Irmãos que considerem Oggy É para cima Agora É só que foi na moda É da policia Com a rap 77 Lá do Tartionete Sugir ideia 96 Muito rap E quem meu nome Já sabia O que queria Não gravava Tope na cappete Fazia rima Deu uma bom obraz Vendendo a mix Tentas Estudando ferro a papo Pra matar e O rei Ninguém tem super poder Ninguém é pobre Eu vejo nos grandes É batido a favela Moleque Náinte 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 Moleque Náinte G1 Parágrafo Caao É Música 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 Música